Oi gente, tudo bem? Aqui é a Vivi. Tudo certinho? Tudo bem com você? Espero que sim, espero que seja tudo ótimo com você que está assistindo esse vídeo, que eu possa compartilhar de alguma coisa boa e fazer seu dia mais feliz, ou quem sabe você conseguir aí aprender alguma coisinha que eu vou passar aqui no vídeo. Na verdade, hoje eu quero mostrar para vocês um material chamado giz pastel, ok? Esses giz pastel que vocês estão vendo aqui, esses dois são iguais, são dos oito cores, e esse aqui é a fluorescente. É daquela loja chamada Daiso, não sei se é assim que pronuncia, Daiso ou Daiso. É uma loja japonesa, muito comum, tá pessoal, assim, no Japão, é uma loja que geralmente é o mesmo valor, eu acredito, né? Não sei bem ao certo, acho que é oito e alguma coisa, oito e noventa e nove. É como se fosse uma um e noventa e nove, só que com produtos um pouco melhores, né? Em termos de qualidade. E a loja Daiso também tem online, pela internet, e também tem, se você quiser ir pessoalmente em São Paulo, eu sei que tem, não sei nos outros estados brasileiros. E também esse pincel, que é um pincel de caligrafia, tá? Para escrever aquelas, sabe, aquelas letras japonesas? Existe um nome específico, tá, pessoal? Mas eu não vou saber passar para vocês isso. E esse, vou até abrir aqui. Tem vários produtos, né, na loja Daiso. Tem, inclusive, pincéis também de cerdas sintéticas. Ó, eu não sei se vai dar para eu usar com aquarela ou não, mas eu acredito que sim, né? Eu acredito que não há problema. Ali fala para você, ele vem todo grudadinho, tá vendo? Durinha, cerdas. Fala para você, um terço dela, você vai abrindo assim, tá vendo? Até um terço, mais ou menos. O resto tem que deixar ela durinha. No começo ali, tá escrito que caem alguns pelinhos, né? Mas do que é normal. Esse aqui é seco, ok? E o preço dele, de cada caixinha, assim como o pincel, eu acredito, eu não vou ter certeza absoluta, porque como eu ganhei de presente, mas parece-me que é isso, é um valor único, 8,99, alguma coisa assim. Então, cada caixinha custou isso. Ela comprou pela loja online, e eu vou agora utilizar aqui para a gente testar. O único de pastel seco que eu já tinha utilizado é um que eu mesmo fiz, tá, pessoal? Feito em casa mesmo, que fica ali muito legal, inclusive. Agora eu vou mostrar esse aqui. Esse aqui seria o fluorescente. E o giz pastel é um ótimo material para desenhar, para fazer paisagens, desenho, o que você quiser criar com o giz pastel, seja seco ou oleoso, é um material excelente. Sempre quando você for utilizar o giz pastel, você tem que passar um fixador depois, tá? Um fixador para poder proteger o seu desenho. Não adianta usar o giz pastel, aplicar aqui, e não passar uma proteção no seu, no caso, na sua ilustração, no seu desenho. Você pode usar deitado, a ponta dele, a forma que você quiser, tá? Então, você pode utilizar, por exemplo, eu tô criando aqui uma ilustração. Rapidamente. Ó. Olha que legal. Você vai passando. E você pode utilizar o próprio dedo, no caso, para poder fazer a mistura de cor, ó. Olha só. E você vai esfumaçando, misturando um tom com o outro. A técnica que você vai utilizar para fazer, ou, ao utilizar aí com o giz pastel, é sua. Ok? Você vai descobrir um jeito aí adequado que você se interesse, que tem a sua cara, né? Não adianta eu te explicar uma técnica correta, que cada um tem a sua própria. E assim, você vai fazendo toda a sua composição, seja ela qual for, né? E colocar a ideia, a cabecinha aí, pra trabalhar. Olha, o bom, pessoal, é que quando você vai criar uma ilustração, uma composição, você pode começar já com uma ideia original, ou você pode também fazer igual o que eu tô fazendo agora. O que sai, saiu. Não se sabe o que é. Entendeu? Não se sabe ao certo o que seria isso. Mas o que sai, saiu. Dá a impressão que isso aqui é uma paisagem, né? Deixa a mão leve, né? E é interessante experimentar materiais diferenciados, ok? Você que nunca usou, acho que é um material que não é caro, dá pra usar. E eu gostei da qualidade dele também, viu, pessoal? É uma qualidade legal. Então, experimente materiais diferenciados. Não tenha medo de experimentá-los, né? E trazer algo novo pra suas criações. Porque, de repente, você pode falar... Ah, eu não gosto de usar giz pastel, mas você já usou, né? Utilize, não é só uma vez, não, tá? Crie composições, criações aí diferenciadas. Deixe a sua imaginação agir, a sua criatividade, as suas mãozinhas mágicas interagirem aí com o papel. Não tenha medo disso, não, tá? A criação, ela é algo tão único do ser humano. É tão único de cada ser que é impossível eu poder descrever como que é. Como que nós podemos, assim, ter processos parecidos. Tem, podem até ser parecidos, mas o processo de criação, ele é muito único de cada ser, né? De cada pessoa. Você cria, ó. E você faz as coisas aparecerem, ok? Na sua ilustração. Bom, pessoal, eu não vou ficar muito tempo me estendendo aqui nas imagens, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas seria mais ou menos isso. Só pra vocês observarem o material, pra vocês adquirirem e tá experimentando. E por que não, né? Utilizando na arte de vocês. Por que não? É uma coisa interessante, não é? Gostaram? Eu acho que sim, eu acho que gostaram. Eu gostei da qualidade deles, não achei uma qualidade ruim, não. Pelo contrário, eu achei muito legal. Mas eu gostei da qualidade de R$8,99. Eu comprei duas caixinhas deste e uma dessas. Deve dar vontade de comprar mais e estocar. E dá pra fazer algumas coisas bem legais, né? Eu acho que pra mim aqui eu já terminei. Inclusive, eu vou assinar. Minha arte. Tem que passar o spray aqui, ok? Não se esqueça disso. Não vai pegar o desenho, descartar e colocar na pasta que ele vai sujar o plástico da sua pasta ou de onde for. Então, passa um spray. Não precisa encostar o spray aqui. Dá uma... Geralmente uns 30 centímetros de distância pra poder aplicar o spray fixador pra fixar o giz pastel. Esse aqui é o giz pastel seco, tem que fixar. O oleoso também pode aplicar o fixador. É isso. Esse foi o exercício de hoje. Eu espero que você em casa, se você puder comprar e adquirir, não precisa ser esse da Daiso. Mas se você conseguir comprar esse material, experimentar, né? Não precisa ser... Ah, Vivi, eu não quero comprar esse. Eu quero comprar o oleoso. Pode comprar o oleoso. Ou se não quiser, usa o giz de cera normal também, o escolar, que é super em conta, super acessível. E você consegue criar diferentes composições e criações e soltar a sua imaginação, soltar a sua mão. É, por que não, né? Só pegar esse material, você coloca aqui na sua mesa de trabalho, prepara um cafezinho, um cappuccino, coloca uma música clássica, pega uma folha A3, que seria melhor ainda, e se desliga do mundo. É você e o papel e os materiais de arte. Mais nada, tá? O máximo o seu café ali. E bota a mãozinha pra trabalhar. E faça, faça. Criar, ser artista plástico, ser um ilustrador, é criar, é fazer. Não é ficar no mundo das ideias. É colocar para fora. Senão não sai. Senão você não evolui. Tem que evoluir. Gente, falei demais já. Falei muito. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais. Eu vou colocar aí. Tem na descrição, no box desse vídeo, de me seguir no Instagram, em outras também na minha fanpage lá, o Viviane Scarabella Ateliê de Arte, a minha lojinha virtual também. Me siga lá pra gente ficar mais próximo, pra eu conhecer você também que está assistindo esse vídeo. E é isso aí. Um super abraço de luz daqueles bem apertado, que eu consiga transmitir coisas boas pra você. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto